Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e trazendo os rumores, as especulações dos jogos do Games with Gold mês de fevereiro de 2019. Então, bora pro vídeo! O primeiro nome que temos é DMC Devil May Cry, lançado em 2013. O jogo já apareceu anteriormente em rumores, mas dessa vez realmente deve chegar aos assinantes Xbox Live Gold. O principal motivo é o lançamento de Devil May Cry 5. A Capcom e a Microsoft até fizeram uma parceria. O novo jogo foi revelado oficialmente na conferência da Microsoft na E3 2018. E uma demo foi disponibilizada no Xbox One recentemente. Então, por conta disso, eu acredito que DMC Devil May Cry deva ficar disponível. Se não, em fevereiro, no máximo em março. Outro nome bem forte é Mass Effect Andromeda. Em fevereiro, a BioWare irá lançar Antenna e Mass Effect Andromeda fica por um preço bem baixo quando rola alguma promoção. Por exemplo, já vi a edição Deluxe custando R$ 50,00. Muito se deve ao fracasso que o jogo obteve. Quem sabe, podemos ter até uma dobradinha Mass Effect, pois todos os jogos da franquia são retrocompatíveis. Mas, infelizmente, os assinantes do EA Access não iriam gostar, porque toda franquia já faz parte do catálogo. Mais um nome seria o jogo de terror Outlast. Ele já foi dado no Games With Gold em 2016, se eu não me engano. Então, esse eu considero o menos provável da lista. Embora já vimos um jogo ser repetido no GWG. Só que naquele caso, Tomb Raider Underworld não havia sido dado, né? Entre aspas, no restante do mundo. E sim, apenas aos brasileiros. E para finalizar, temos o jogo indie de sobrevivência, desenvolvido pela 11bit Studios. This War of Mine. O jogo, se eu não me engano, já foi disponibilizado na PSN Plus e poderia chegar agora ao GWG. E também, praticamente todo mês, temos um jogo indie. Então, acaba se tornando também um forte nome na lista. Eu vivi através do inferno com essas pessoas. Nós fomos um grupo. Então é isso galera, esses são os rumores, as especulações de fevereiro. Eu acredito que venha DMC Devil May Cry e Mass Effect Andromeda. Diz aí nos comentários qual ou quais da lista você acredita que possa ficar disponível aos assinantes. Ou, qual outro jogo que não foi citado, que você acredita que fique gratuito. A fonte dos rumores está aí na descrição e será o segundo link, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui do canal, não deve saber que está rolando um sorteio por aqui. O vídeo onde eu explico como participar e as regras a seguir está na descrição e é o primeiro link. Eu vou ficando por aqui, deixe o like para fortalecer o canal e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembrando que assim que a lista oficial Games with Gold, fevereiro de 2019, for divulgada, eu vou postar aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou.